Família, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar abrindo um baú lendário e algumas caixinhas aqui Bora que bora família, estou aqui no Zubinha e tá tendo aí frenes de melhorias para a Elaine, tá mano? Então talvez aí eu vou estar gastando o meu ouro que eu tenho nela, tá? Mas antes de qualquer coisa a família tá tendo febre de ouro, tá? Então vamos começar aqui família, eu tenho aqui esses baús pra abrir, mas eu também tenho um baú lendário Para abrir aqui, mano, baú lendário e também tem os prêmios do Steve, isso mano, aquele guerreiro do dia do Steve Eu tenho os prêmios dele pra abrir também, tá mano? Então hoje eu tenho muitos baús pra abrir, mas antes de eu abrir esses baús, mano, eu preciso upar a minha Elaine, mano Então já vou upar a minha Elaine aí pro nível 13, né família? Acho que é nível 13 se eu não me engano, né? Cadê a Elaine aqui? Cadê a Elaine? Elaine, cadê tu menina? Tá, a Elaine tá no nível 12, a Elaine vai pro nível 13, tá? Tá, família? Topzera! Mano, esse frente de melhoria vem, cara, pra ajudar a gente aí Que somos níveis baixos, que não temos condição de comprar muito ouro Ah, upar, tá família? Então vamos aí, nossa Elaine aqui, mano É só clicar aqui que ela vai direto pro nível 13, tá? Então vou comprar tudo que eu tenho direito aqui no nível 13 Pra deixar ela já no esquema pro nível 14, mano, aí ó Elaine nível 13, boa E agora vamos passar aí, mano Comprar tudo que eu tenho direito aí Pra deixar a Elaine no esquema pro nível 14, certo? Bora lá, vamos comprar tudo aqui Bom aqui, por enquanto, tá, tipo, relativamente barato, né família? A partir do nível 14 que vai ficando muito caro, mano Né, vamos lá, vamos aproveitar, família Temos que aproveitar aqui Vamos comprar aqui também Nossa, são uns 600 pontos pro nível 14 Tá, vamos pegar aqui 40 mil É muito caro aqui, mano Essa coisa aqui é muito cara E 7200, mano, boa Nossa Elaine aí está praticamente no nível 14, tá? Mas vamos aqui aumentar o alcance aqui do arco dela A lança aqui, vamos colocar aqui na redução de espera Vamos lá, e na espingada nós colocamos aqui, mano, alcance também Certo? O que eu tinha pra fazer aqui na Elaine eu já fiz Então vamos abrir os baús Vamos ver se nós damos sorte, tá família? Porque, mano, isso que nós precisamos damos sorte Pra vir pontos pro Romeu, cara Isso mesmo, mano Vou começar aqui com esse baú aqui e... Ah, tá, tá bom Tá bom, vamos colocar isso aqui na fila aqui, família Aqui, colocar na fila, boa Ó, vamos lá, mano Esse baú aqui pode vir pontos pro Romeu Não, não veio o ponto pro Romeu Não veio o ponto pro Romeu, cara Tá, calma aí que eu tenho mais baú de ouro pra abrir aqui Vou abrir aqui, mano O baú do... Ó, o do Lui, né, mano Família, eu bronzeei muitos personagens, mano Hoje Lá na live da Twitch, tá família? Hoje, sabe? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui Ainda não é meia-noite Tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira Né, mano? Muito obrigado a todo mundo que colou na live da Twitch Foi top lá Muitas pessoas bronzearam também Tem muitas pessoas bronzeando comigo, cara Então se você quiser bronzear também, mano Bronzear, adorar Deixar prateado seu personagem Cola na live da Twitch, cara Que tá top lá com o pessoal Tá, mano Ó, será que ela ainda vai conseguir ponto Pra ir pro nível 14, família? Será? Será? Vamos lá, mano Vamos lá aproveitar aqui também, ó Mesmo se conseguir ponto Eu não tenho ouro, né? Então não adianta muita coisa não É ponto pra Jade, mano A Jade quer ir pro nível 17 A Jade quer ir pro nível 17 Tá, vamos lá, mano Mais pontos aqui pra quem agora? Vamos lá, hein Ponto pro Romeu Boa, por menos uma vez aí, mano Ponto pro Romeu Boa, boa, boa Coutinho Agora temos aqui um fuso Fuso de um trabalhinho pra bronzear a família Mas bronzeia Isso que importa, né, cara? Então vamos lá E... Ponto pro Luu Ponto pro Luu Certo, acho que acabou, né? Isso, acabou aqui Agora eu tenho Mano, baú pra abrir aqui Aqui eu acho que não tem chance De vir Ponto pra personagem Porque a maioria é caixa, tá, mano? Que a maioria é caixa Vamos receber aqui, né, mano? Fiz evento aqui que eu nem foquei, tá, família? Isso aqui é do... Do sequência de vitórias Eu fiz o quê? Fez a sequência só de três vitórias, mano Nossa senhora Mas é bom que aqui eu pego bastante ouro, né, cara? Aqui, ó Ouro Ouro, ouro, ouro Quanto de ouro que eu peguei aqui? Deixa eu ver Dez mil ouro, boa Nós pegamos aqui Abrimos esse aqui também Quanto ouro que vem, ó Vamos lá Dois mil ouro E agora aqui, mano Mais uma caixa aqui De ouro, tá, mano? Aqui, vamos ver aqui Quanto ouro que vai vir aqui Pra nós aqui também Ó, mais dez mil ouro Boa Boa E agora nós temos aí, mano A caixa de esmeralda, tá, mano? Não tem chance de vir por mal instinto Seria legal se tivesse chance de vir por mal instinto Mas não tem Mas temos a chance de vir um músculo, tá, família? Então vamos ficar de olho aí Que eu quero um músculo pro meu personagem, mano Olha só Trinta e dois mil ouro Boa Vem um músculo pra alguém? Não Não vem um músculo pra ninguém, cara Não, 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 não Eu queria um músculo, mano Calma aí, cadê? Você não tem como jogar agora, não, mano Tá, então agora aí Eu tenho o baú lendário pra abrir Não me convina, não, rapaz Agora eu tenho o baú lendário pra abrir E eu espero, cara, que esse baú lendário dê bom Tá, mano Deixa eu coletar esse aqui, ó Que eu não tenho skin pra pegar Agora vamos pegar aqui esse baú lendário Mas lembrando Se você por acaso ainda não é inscrito, mano Já se inscreve no canal Deixa muito like aí Vamos fazer esse vídeo aqui, mano Pegar 300 likes, mano Então já deixa muito like aí, tá? Então vamos que vamos abrir aqui Pã Ponto para livre Tá bom Tá bom Tão de ouro aqui, família 54 mil ouro 55 mil ouro Meu Deus E não veio o músculo pra ninguém, família Nossa senhora Nossa senhora Não veio o músculo pra ninguém Deixa eu pegar esse aqui, mano E é isso, família Eu fui convidado aí, mano Por uma youtuber gringa Que tem os personagens full 18 Pra jogar aí um trio com ela Tá, mano? Tá topzera as partidas que eu joguei com ela Se você quiser assistir Você clica aqui, cara Que você vai assistir Porque tá top, tá? Agora tudo nessa Valeu Falou Infelizmente eu não ganhei o que eu queria Mas fui Tchau 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 Tchau